A Polícia Militar do Estado do Paraná irá lançar na próxima sexta-feira mais uma operação carnaval. Na região norte e noroeste do estado, o efetivo será reforçado para garantir a segurança da população. Eu conversei com a Tenente Railani, responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem mais detalhes sobre essa operação. Vamos acompanhar. A intenção é a Polícia Militar cuidar da população. Então, tantas pessoas que estão na direção desse veículo, embriagadas, mas principalmente as outras que estão circulando, que estão cuidando da sua vida, que não bebem para dirigir. Nós vamos lançar essa operação já no início do carnaval, desse período de carnaval, que as pessoas vão estar trafegando mais, tanto nas rodovias estaduais, federais, quanto dentro dos municípios. Então, nós vamos fazer operações blitz e alguns pontos de parada, assim, base, né, para fazer abordagens quando a Polícia Militar julgar necessária. Então, o que a gente sempre pede? Não dirije embriagado. Mesmo que você ache que uma cervejinha não faz diferença, ela faz sim. E, ah, quanto de cerveja ou quanto de bebida alcoólica que eu ingeri que vai fazer essa diferença, que vai pegar no bafômetro, né, que o pessoal sempre tem essa dúvida? Depende muito da pessoa. Depende do organismo. Então, o que é o ideal? Não beba. Não beba para dirigir. Se você quer beber, então, tem o motorista da rodada, tem a sua esposa que pode dirigir, desde que ela tenha a CNH, né, ou um amigo que não bebe. Então, assim, vamos separar essa pessoa, esse dia, não vou beber para cuidar dessas pessoas que estão comigo. Então, o que a gente pede? Não ingira bebida alcoólica antes de dirigir. É importante a gente salientar que são operações que acontecem todos os anos aqui na nossa região, né? O intuito realmente é esse. É orientar o motorista para que não dirija embriagado. Isso. Por isso que a gente começa essa orientação dias antes, né? Antes de fazer a blitz, antes de fazer a parada desse indivíduo que está dirigindo, a gente já está avisando. Nós vamos te parar. Então, assim, não corra esse risco. Porque os prejuízos são muito grandes. E a gente não fala de prejuízo lá que vai doer no bolso, nem que você vai ter a sua carteira recolhida. A gente está falando de prejuízo de vidas. Então, muitas vidas são perdidas todos os anos, principalmente durante esses feriados. Que é o quê? Quando aumenta o tráfego de pessoas.